CLA, GLA e classe A. O segmento de entrada da Mercedes está completamente novo, completamente repaginado, são novos modelos, novas carrocerias e novos motores também. Então vamos falar de algum deles aqui. Nesse vídeo a gente vai falar da CLA 35. 35 é um novo modelo nesse segmento, modelo de entrada da AMG. A CLA também foi completamente redesenhada, o design é muito mais bonito ao vivo do que nas fotos. O interior também completamente repaginado, que eleva o nível de acabamento desse carro no interior para um novo nível no segmento, as concorrentes ainda vão demorar um pouquinho para chegar nesse nível. E também nós temos um novo motor, o motor M260, ainda um 4 cilindros turbo, mas também que foi completamente redesenhado. Nós estamos aqui dentro da Vanguard Performance, dentro do nosso dinamômetro e a gente está preparando esse motor. Então nesse vídeo vamos aproveitar um pouquinho para falar um pouquinho das novidades desse M260, vamos falar dos potenciais de preparação desse motor novo e também vamos falar um pouquinho da CLA 35. Esse é um carro que vale a pena comprar hoje. Mas primeiro, se você é novo aqui no canal, se inscreva agora, ativa as notificações e também não deixa de deixar curtida para ajudar com o crescimento desse canal. Vem com a gente! Então a gente começa esse vídeo falando do M260, mas é impossível falar dessa nova geração sem lembrar da anterior. Anterior se chamava M270, o número anda para trás, mas essa geração anterior ela era famosa pelas turbinas pequenas, que dava um comportamento de saída muito bom, o carro enchia muito rápido, mas tinha pouca margem para ganhos de preparação. Mas vou deixar um link aqui para você acessar um projeto de uma CLA 250 com o motor M270, o pai desse cara aqui. Mas o M260 tem diversas inovações que mudam completamente o potencial de ganhos de performance desse carro. Então vamos falar delas, dessas novidades aqui. Então a primeira diferença é que a gente não tem mais os modelos 1.6, a litragem, o deslocamento do motor agora é só 2.0 em todos os modelos e a fábrica utiliza a calibração da central, o módulo do motor e a turbina para diferenciar a potência entre os modelos 220, 250 e agora 35. Depois a gente tem um reestudo, um reprojeto de materiais e superfícies dentro do motor para reduzir o atrito entre os componentes e fazer com que esse motor seja mais eficiente. A gente tem também o sistema de camtronic aqui no comando de admissão. Esse sistema é muito parecido com o BMW Valvetronic ou o Audi AVS, na verdade ele é bem mais parecido com o Audi AVS. Vou deixar um vídeo aqui que a gente explica como é que funciona o Audi AVS, mas basicamente a gente está falando de levante das válvulas de admissão. Dois perfis no levante das válvulas para aumentar a eficiência e potência também, dependendo do cenário de carga do motor. Por último, a gente tem um reestudo, um reprojeto de todo o sistema de pressurização aqui do ar que vem da turbina. No caso do modelo 35 nós temos um water cooler. O sistema de water cooler refrigera esse ar que ele é pressurizado. Ele é extremamente eficiente, sempre com temperaturas bem estáveis e ele é caro também. Por isso que ele vem só no modelo 35 ou 45 e no modelo de entrada 220 e 250 nós temos a substituição do water cooler por um intercooler frontal. Mais barato e um pouco menos eficiente também. Muito parecido com a diferença que a gente tem na BMW 320 e na BMW 330. Water cooler e intercooler. Por último, o principal na verdade é a nova turbina. A turbina tem um conjunto rotativo completamente diferente, muito maior e portanto muito mais capaz do que em relação às pequenas turbinas do M270 da geração anterior. E também a wastegate hoje nesse motor é eletrônica. Ou seja, a gente tem um controle de pressão, de boost muito mais eficiente e muito mais preciso também. Com todas essas novidades que a gente tem aqui no M260, a gente tem um motor com muito mais potencial do que a geração passada. E é exatamente isso que a gente está medindo aqui. A gente está no dinamômetro da vanguarda, criando intimidade com o M260, entendendo quais são as limitações que a gente tem nesses sistemas de injeção, ignição, pressurização, refrigeração e explorando as margens que a Mercedes deixou aqui na calibração original desse motor. Aqui a gente acabou de subir um kit de estágio 1. Então vamos falar um pouquinho de quanto de potência a gente mediu nesse modelo aqui nas rodas, no nosso Dinamomito 4x4, a 35 é um carro com o sistema Formatica, então tração nas quatro rodas. Vamos falar desses resultados originais e vamos falar também depois como é que o carro ficou depois da nossa primeira calibração dessa nova central e desse novo motor. Vamos para lá! Então a Mercedes declara que a CLA 35 entrega 306 cavalos no motor e 40 kgf de torque. A gente vem, mede esse exemplar aqui no nosso Dinamomito 4x4 e a gente chega nos resultados de 282 cavalos de roda e 39 kgf de torque. Depois a gente vem, sobe as calibrações que a gente desenvolveu para esse carro, para o combustível brasileiro, sem trocar nenhuma peça e chega aos resultados de 306 cavalos de roda e 46 kgf de torque. E o destaque dessa programação fica para os ganhos de 40 cavalos e 7 kgf de torque entre 2.700 rotações até 5.000 rotações. É um comportamento um pouco parecido com a geração anterior, M270, mas com resultados brutos muito maiores. São muitos números e se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, os kits, as peças e os ganhos, você acessa o nosso site avgd.com.br. Lá você vai encontrar uma página dedicada para a CLA 35 explicando tudo isso daí. E se você tiver mais alguma dúvida, entre em contato com a gente. Então o que a gente vai fazer agora é botar a CLA 35 na rua, vamos ver como é que o carro se comporta depois dessa calibração e vamos falar um pouquinho também da nova CLA. Vamos lá! Bom, então CLA 35 AMG, vamos falar um pouquinho do carro desse novo modelo, né? Será que vale a pena comprar? Vamos destacar aqui o que chama a atenção de novidade, começando pelo próprio interior desse carro. O interior desse carro é muito bonito. O Mercedes caprichou aqui nesse novo modelo com um designer do panel de duplo deck, com duas telas aqui integrada entre os degraus. Uma escolha muito boa de materiais e uma harmonia também entre eles, muito bom gosto aqui. Nem parece que eu estou na CLA. Nem parece que eu estou dentro de um modelo de entrada, a linha de entrada da Mercedes. Parece que eu estou mais dentro aqui de uma CLS ou posso até arriscar uma classe S. Enfim, um ótimo lugar para se estar quando você está usando esse carro, por exemplo, como um daily driver. Gostei bastante. Então, o interior é um ponto forte da nova CLA. Exterior também, tá? A gente vê esses carros pelas fotos, mas eu digo que ao vivo esse carro é muito mais harmônico, muito mais bonito do que as fotos aparentam, certo? Mas tudo isso aí é subjetivo, cada um vai ter a sua opinião, cada um tem o seu gosto. Vamos falar de coisas que não são subjetivas. Vamos falar do novo motor do M260. Esse motor, ele tem na tampa de válvula lá, três letras, AMG. Mas, ele é digno? Ele é um real AMG? Quase. Na verdade, o que a gente tem nesse carro depois de um remap é, por exemplo, um carro um pouquinho mais forte que um Audi S3, que é um concorrente direto aqui desse modelo, mas que não é mais vendido no Brasil. Mas o problema de eu comparar com o S3 é que se eu fizer o mesmo serviço, mesma reprogramação no S3, ele vai ficar muito mais forte que esse carro aqui. Vai passar dos 53 kgf. Então, por exemplo, fazendo um Launch Control aqui... O carro é esperto. Ele é divertido. Sistema 4 aqui, forma Tic, consegue entregar o torque para o chão, mas ainda falta um pouquinho de fôlego em altas, tá? E detalhe, você deve ter ouvido aí um som de um motor maravilhoso. Na verdade, o meu palpite é que isso seja um pouco artificial. artificial tem algo vindo aqui dos altos-falantes, porque esse som eu só escuto dentro do carro. Se eu botar a cabeça para fora, eu não escuto esse ronco que eu estou ouvindo aqui dentro do carro. Então, por isso, eu suspeito que há algo de artificial no som que esse carro está produzindo, certo? Então, o motor, ele é quase um AMG com a programação, mas não chega lá. A gente vai ter que esperar a A45, a CLA A45 sair para fazer jus ali ao AMG na tampa do motor. Esse aqui está quase lá, mas não chegou. Mas de novo... O carro puxa bem, tá? Não tenha dúvidas disso. Como está a tocada da CLA 35? Está muito melhor. O sistema formativo, por exemplo, evoluiu demais. Se a gente traz uma tocada mais esportiva na curva e na pedal, o carro não espalha mais a dianteira, tanto que nem na geração passada, a CLA 250, por exemplo. Então, o sistema é muito menos reativo e muito mais ativo, certo? A direção ainda continua um pouquinho leve demais, não tem um bom feedback, não passa muita segurança ou a gente não consegue fazer aquela leitura do asfalto pelo volante. É uma pena, mas o carro evoluiu bastante em relação à geração passada. Freios. O carro freia muito bem, muito mesmo. O sistema parece estar até super dimensionado para a proposta ou pelo que o motor consegue entregar aqui. É um dos highlights da CLA 35. O freio é maravilhoso. Se você estancar o freio, o carro já começa a corrigir trajetória. Dá para entrar, por exemplo, numa serra com uma tocada bem esportiva e não vai faltar freio nessa situação, tá? O sistema está muito bom mesmo. Bom, preço. Polêmico. A tabela desse carro está oficial, pelo menos R$ 350 mil. Para esse novo segmento que está surgindo dos carros de Entadra Premium, mas não ainda os modelos topos de linha. A gente vê na BMW também a nova M135, também com motor 4 cilindros, também com propostas de motor e tocada muito parecidas com esse carro, mas cobrando valores de Porsche Boxster 718 semi-novo, C63 V8 bitubo semi-nova, M2 Competition, motor 6 cilindros, tração traseira, também semi-novo. Todos os carros voltando aí nesse patamar e talvez seja um pouquinho demais pedindo aqui para um carro de 4 cilindros, transversal, com propostas, com pretensões de ser um AMG. Está quase lá, mas enfim, é um lançamento, é novidade, dá para negociar os valores e o carro também tem outras qualidades que eu falei aí no vídeo, que são únicas aqui no segmento. O que mais impressiona para mim, pelo menos, é esse interior aqui, alcântara, os materiais, essa tela, um lugar muito agradável de ter um carro, por exemplo, nesse nível para um dia a dia. Um carro muito bem equilibrado para essa proposta e tem uma tocada esportiva, aí se você quiser botar, por exemplo, em serra, esse carro vai se dar muito bem e muito melhor agora com o nosso kit de estágio 1, muito mais próximo de um AMG puro, mas quase lá. A CLA35, pelo menos com o estágio 1, não chega lá ainda, mas existem outros níveis de preparação para esse carro e muito em breve também podem surgir turbinas maiores que vão transformar o comportamento da CLA35. Então é isso, essa fica sendo a nossa avaliação curta aqui da CLA35, novo modelo, agora muito mais esperto, 46 kgf, 7 kgf de ganho aí e um carro que está um pouquinho salgado, mas um carro bem interessante e com interior e uma frenagem maravilhosa. Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e esta é a Avantgarde. A CLA35, o Guilherme e a Avantgarde.